Os bispos portugueses estiveram reunidos em Assembleia Plenária nesta semana e procederam à eleição dos seus órgãos para o triênio 2023-2026. D. José Ornelas, Bispo de Leiria Fátima, foi reeleito para Presidente, assim como o Vice-Presidente, D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra e o Secretário, Padre Manuel Barbosa. Além das votações para as presidências das comissões episcopais, foram eleitos os vogais do Conselho Permanente, D. Manuel Linda, Bispo do Porto, D. José Senra Coelho, Arcebispo de Évora, D. José Traquina, de Santarém e D. António Moiteiro, de Aveiro. O cardeal Manuel Clemente é membro nato do Conselho Permanente na Qualidade Patriarca de Lisboa. Na abertura da Assembleia sobre o drama dos abusos no seio da Igreja, D. Ornelas salientou a necessidade de uma verdadeira cultura de proteção e cuidado dos mais frágeis. Entre outras medidas, está prevista a formação de clérigos e leigos responsáveis pelo acompanhamento de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis, bem como a revisão dos programas de formação dos seminários. É igualmente importante a colaboração da Igreja com as instituições civis, nomeadamente as que desenvolvem a sua ação na proteção de menores. Comprometidos que estamos em erradicar os abusos sexuais do seio da Igreja, queremos ser igualmente parte ativa na resolução deste drama que se encontra transversalmente presente nos diversos quadrantes da sociedade. O perlado também recordou a participação de Portugal na etapa continental europeia do Sino dos Bispos, realizada em Praga em fevereiro. Segundo ele, a Igreja no país assume-se como parte da Igreja na Europa, com o seu passado decisivamente marcado pelas suas raízes cristãs e profundamente confrontado com os novos desafios da atualidade. Uma Igreja que se exprime na diversidade da história e das tradições de cada um dos seus povos e culturas, no contributo e especificidade da imigração que traz novos elementos culturais e coloca questões novas a todos os níveis, na mudança do papel da Igreja na sociedade, marcada nomeadamente pela indiferença e pela secularização. Foram mencionados ainda a grande preocupação acerca da guerra entre a Ucrânia e Rússia e os desafios de muitas famílias em Portugal com a dificuldade de acesso aos meios elementares de vida, como alimentação, habitação e saúde. Neste contexto de justificada preocupação, mas também de esperança ativa que se insere esta nossa Assembleia, reafirmamos a disponibilidade da Igreja em Portugal para estar presente e solidária ao lado de quem mais precisa, segundo o espírito da Páscoa que estamos a viver.